Passou essa imagem? Amanhã tem mais. E hoje, quinta-feira santa, é o dia que marca a última ceia de Jesus e a traição de Judas, sofrida por ele, segundo a Bíblia. Logo depois dessa ceia, Jesus caminhou com os apóstolos e disse a eles que seria morto e ressuscitaria. A crucificação aconteceu no dia seguinte. A gente vai acompanhar agora a primeira parte de uma matéria emocionante de quem sabe muito do assunto, do Rodrigo Alvarez sobre a Via Cruzes, conhecida também como Via Sacra. O caminho sagrado percorrido por Jesus do Palácio de Pilatos até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Mina, roda pra gente. O caminho da cruz por Rodrigo Alvarez, parte 1 no ar. Hoje eu vou mostrar pra vocês as 14 estações da Via Cruzes, aqui em Jerusalém. Eu tô, nesse momento aqui, acompanhado por uma procissão. A procissão que vem trazendo a cruz de Jesus, refazendo justamente esse caminho que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai, uma por uma, entender cada momento dessa difícil caminhada de Jesus até a cruz. Eu não podia imaginar um começo mais bonito pra esse nosso vídeo de hoje, em que a gente vai mostrar todas as estações da Via Cruzes, todo o caminho de Jesus, do julgamento até a cruz, cristãos cópitas cantando em homenagem a Jesus. E eu tô chegando agora aqui no que oficialmente é a primeira estação. E a gente tá embaixo de uma ponte aqui, uma passarelazinha que não serve mais pra nada, mas que a tradição diz que possivelmente teria sido o lugar de onde Pôncio Pilatos proclamou aquele discurso pra multidão. Ete homo, eis o homem, aqui está Jesus, o que é que vocês querem que eu faça com ele? Se é pra condenar Jesus ou Barrabás, e a multidão diz, condene Jesus, quem vocês querem que eu salve? Barrabás. Esse prédio aqui é dos gregos ortodoxos, e eles dizem que aqui foi a prisão de Jesus. Isso mostra pra gente algo que é importante. Não existe consenso aqui. Não dá pra dizer que foi exatamente aqui, porque as coisas mudaram ao longo desses dois mil anos. A gente tá fazendo uma via cruz que é muito simbólica, que tem elementos arqueológicos, tem elementos históricos e de tradição, mas não é precisa. Então, existe muito simbolismo em toda essa caminhada, e algumas vezes eu vou dizer pra vocês com mais certeza de que esse pode ou não pode ter sido o lugar. E aqui bem pertinho da primeira estação tem a segunda estação, que é o lugar onde Jesus teria começado a carregar a cruz. É daqui que saem as procissões, principalmente na Semana Santa, que vem muita gente pra cá pra refazer esse caminho. A gente tá vendo que agora já tem algumas pessoas repetindo o trajeto de Jesus, carregando cruzes pra reviver aquele momento. Mas foi daqui, segundo a tradição, porque a gente não tem certeza do lugar exato, que Jesus saiu carregando sua cruz. Hoje fazer assim é fácil, né? Andar com um tênis próprio, agasalhado. Agora imagina, naquele dia, Jesus andando por aqui, carregando aquele peso todo nas costas, todo machucado já, uma coroa de espinhas na cabeça. É impossível imaginar esse sofrimento, é impossível se colocar na pele de Jesus. A gente pode pensar e tentar entender o que foi. Hoje a gente vê o exército israelense aqui, naquela época eram soldados romanos que ocupavam esse lugar. Era uma força estrangeira. Era uma opressão imensa, e isso tá muito bem representado aqui na escultura que foi colocada na terceira estação. Tem ali um legionário romano, segurando provavelmente um apóstolo, um discípulo de Jesus, Jesus caindo pela primeira vez. E aqui ao lado, a gente já chega à quarta estação. A quarta estação retrata o encontro de Maria com seu filho quando ele carrega a cruz, já muito combalido, muito machucado, muito cansado. É um símbolo do sofrimento da mãe e do amor de mãe. Maria vai pra sempre representar isso na tradição cristã. Maria é a mãe. E aqui, nesse momento, a gente tem que imaginar Maria chorando, desolada, sabendo que o filho vai morrer daqui a pouco. Agora, quando a gente vai nos evangelhos, a gente percebe que os apóstolos não aparecem nessa cena. A gente não tem mais notícias dos apóstolos aqui. Claro que não é porque eles sumiram, nem porque eles deixaram de acompanhar Jesus. Mas é possível, sim, que eles estivessem preocupados de eles próprios serem presos também. Talvez estejam afastados. E são as mulheres que acompanham Jesus. Isso a gente vai ver com mais detalhes adiante em outras estações. O começo da quinta estação tem algo de misterioso aqui. Tem um vazio aqui na pedra que encaixa perfeitamente a mão de uma pessoa. Tem gente que diz que foi a mão de Jesus se apoiando ao cair em mais uma de suas quedas. Nesta estação, a gente tem notícia de um líbio. Um homem que veio da Líbia, que estava por aqui, chamado Simão, da cidade de Sirene. Atual Líbia, né? Eu falo a Líbia de hoje. E Simão de Sirene, segundo os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ajudou Jesus a carregar a cruz a partir de um certo momento. Jesus estaria tão machucado que Simão veio para ajudá-lo por ordem dos soldados romanos. Essa cena é retratada naquela escultura ali, um Simão com veste simples, um pouco mais velho. Mas a gente não tem notícia de quem tenha sido esse Simão, esse personagem que tem um significado de caridade, de ajuda, de apoio. Mas também a gente pode entender que ele foi obrigado a fazer isso. A gente está quase chegando no final da caminhada de Jesus. Mas ainda tem muito a percorrer. E aí a gente tem que imaginar que mesmo que Simão de Sirene tenha ajudado Jesus, ele vai completamente destruído por essas ruas. E agora ainda tem, se a gente segue a geografia atual de Jerusalém, uma subida. Claro, faz sentido. A gente está saindo dos muros da cidade indo em direção ao Monte Calvário. Mas ainda vão acontecer outros fatos importantes pelo caminho. Sem dúvida alguma, são dias de muita reflexão, né, Zeca? É, é bonito. Ainda mais com o mundo que... Como o mundo está se apresentando, né? Com guerras, com tantas notícias tristes que a gente vem mostrando. São dias que a gente tem que parar pra pensar, né? Exatamente. Essa região, inclusive. Agora, que tem uma coisa diferente, tem. Você sempre... Você já foi lá, eu já fiz esse caminho também, lindo, fiz uma reportagem linda, muito tempo atrás, com um menino pequenininho chamado Jesus. E ele conhecia todas as situações. Então, essa emoção toda que a gente tem como mero visitante, esse menino conseguia passar tudo de uma maneira linda nessa reportagem que eu fiz. Eu convido você pra ver essa reportagem amanhã. O fim dessa...